Música Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando no escuro, diretamente de Orlando, Flórida Lembre, eu tenho que dirigir e falar pra com vocês E hoje eu tô aqui com o cabelito, fala aí cabelo E aí galera, beleza? Ó, são 11h45 da noite, acabei de pegar o cabelo no aeroporto E como tem um monte de pessoas me mandando e-mail, falando Ah, a imigração tá pegando, o Trump tá ferrando todo mundo Nem eu conversei com o cabelo a respeito disso ainda Então eu vou fazer umas perguntinhas rapidinho Então esse vídeo vai ser pra saber se mudou alguma coisa Cabelo, quando você veio aqui a última vez cabelo? Foi em fevereiro do ano passado Um ano? Faz um ano, exatamente um ano Então vai, e um ano o cabelo? Mudou alguma coisa? Como que foi pra você embarcar lá no Brasil? O cabelo veio de São Paulo, de Guarulhos E descer em Miami e fazer a imigração, como que foi? Cara, foi tranquilo O embarque lá foi tranquilo Foi ser bem simples E aqui, na chegada aqui, eu desci por Miami Fiz a imigração por Miami Tinha muita gente Muita gente Eu demorei, da hora que eu entrei na fila Até a hora que eu passei pelo agente de imigração Foram mais ou menos 50 minutos E desses 50 minutos eu fiquei o tempo inteiro Olhando O que acontecia O que acontecia Cara, eu não vi Pelo menos no meu campo de visão Ninguém Rápido Tudo rápido? Rápido Comigo Perguntou Com quem Pra onde eu ia E pediu o endereço Que eu falasse o endereço Você deu o meu endereço O teu endereço O que eu fazia no Brasil Qual que foi o motivo da viagem Que foi de turismo E quanto que eu tava levando de grana Só Só Agora uma coisa interessante Depois que você passa pela imigração Você vai no corredor Pra pegar suas bagagens Tem um corredorzinho pequenininho Quem conhece Miami E tem a tal da salinha famosa E agora aconteceu uma coisa interessante A gente tava nesse corredor andando E um cara Acho que o oficial Chamou um cara Que tava no corredor Indo junto E aí ele entrou na sala Agora eu não sei Se já deram o alerta lá Ou foi aleatório Aí chamou o cara O cara tava carregando alguma coisa? Não, normal Só a mala de mão Mala normal Mala normal Então foi a única coisa assim Que eu vi de diferente Mas assim Aí eu olhei pra trás Todo mundo passando Todo mundo Tinha muita gente Então Esse negócio de o cara puxar Porque tem um programa aqui Aqui Os Estados Unidos que mostra Programa de televisão Reality show Que mostra a gente da imigração Às vezes A forma que a pessoa Como que fala? Com o comportamento O comportamento Do corpo da pessoa Talvez façam ele Não só por vir morar ilegal Mas pode estar carregando droga no corpo Pode ser Pode estar fazendo alguma coisa Então eles Ficam só de olho no você E você veio O cabelo veio sozinho Essa vez Pra passear aqui E só não Falaram por que você veio sozinho Não perguntaram? Não Não perguntaram nada Tipo de boa Foi bem tranquilo Bem tranquilo Ela só fica assim Depois de todo o procedimento Engraçado E eu fui o único Que só fiz a digital da mão direita Todo mundo Da minha fila lá Digital mão direita Mão esquerda E o dedão Eu só fui Os quatro dedos da mão direita Só E a outra vez que você veio? Todos Todos os dedos Engraçado né? Foi bem É isso que eu achei estranho E ela depois de um tempinho Que ela já tinha feito as perguntas Ela perguntou Qual que era a minha profissão Depois assim Ficava um silêncio Uns 30 segundos ali Ela perguntou 30 segundos sem silêncio? É Ela fazendo Digitando sei lá o que E ela perguntou A minha profissão Só Aí o cabelo falou assim Morde fronha Oficiado que ela pergunta Morde fronha Oficiado que ela pergunta Ela falou Pode ir Então Então com relação Eu acho tranquilo Não mudou nada Do ano passado Pra cá Absolutamente nada Ninguém comentando Ninguém com medo Tranquilo cara Foi bem tranquilo Então é isso aí galera Tá aqui o cabelo Que acabou de chegar Hoje O que nós estamos gravando aqui É dia 4 Quase meia noite Aqui em Orlando Cabelo fresquinho Do Brasil Não mudou nada Então não se apavorem Não deixem que a mídia esquerdista Que gosta de polêmica Essas porcariadas Que o pessoal coloca Na internet Ficar apavorando vocês Valeu Beijão Obrigado pelo caminho Valeu cabelito Bom gente Até mais Agora o cabelito está aqui Agora eu vou zoar ele Pra caramba e gravar Pra gente ter alguma coisa Engraçada né Então lembra Quarta-feira Dia 8 De fevereiro Vídeo top Com o advogado Walter Santos Esclarecendo algumas dúvidas Sobre o poder Poder executivo Como que chama Em português Tem uma ação executiva Ação executiva Do Trump Ele vai esclarecer Algumas coisas Eu estudei pra caramba Sobre política Esse ano Estou praticamente A par de tudo Então vai ser bem legal Porque eu também Vou colocar a minha opinião Pra vocês Quarta-feira Dia 8 de fevereiro Beijão Valeu cabelo Falou Até mais gente Valeu galera Fica com Deus Tchau Tchau Acabei de desligar a câmera Cabelo falou E esqueci Fala cabelo Um detalhe importante Aquele documento I-94 Que se preenche Dentro do avião A partir do dia 1º De fevereiro Não precisa mais preencher E ele pergunta Se você está trazendo frutas Sim Mas tem uma informação No guichê Está escrito lá Se você está trazendo Algumas coisas Está tudo em inglês Você tem que falar Então você fala Na hora que você vai passar Se você tiver alguma coisa Você comunica O agente de imigração Mas não adianta Que ele dá uma de brazuca E não falar Que se os caras Tem cachorro Não tinha cachorro Você viu algum cachorro lá não 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 vi Mas no vídeo Mostrando Falando os procedimentos Mostra o cachorro No vídeo Que tem cachorro Que faz a checagem Legal Novidade então Essa foi novidade cabelo Inclusive Ficou falando No microfone No sistema de alto-falante Justamente falando isso Que a partir do dia 1º De fevereiro Não precisa mais Preencher aí E 94 O papelzinho no avião E 94 Quem não sabe O que é aquele papelzinho Que ele faz Um monte de perguntas Inclusive Quanto dinheiro Você está trazendo Lembra que tinha que marcar Se você está trazendo Mais de 10 mil Você colocava aqui sim Aí você tinha que falar Quanto Não fala mais cabelo Não Não precisa preencher No avião Todo mundo naquela dúvida Perguntando Ah porque Eu vim mês passado E eu preenchi E o cara Gente Fica tranquilo O cara do Comissário Fica tranquilo Que não precisa Você vai verificar isso lá E realmente não precisa Eu não preenchi nada E passei tranquilo Então valeu Então agora eles vão embora Valeu cabelito Falou Falou galera Beijão e até quarta-feira Tchau 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 tchau